Eu faço um pedido, a última estrela Antes de tudo se apagar Meu corpo não quer mais saber de dor Pede pra eu ficar longe disso Eu fico, não, eu fico Por que que você é tão difícil? Eu fico inquieto olhando você Nem por isso eu me apago Meu corpo está imune a tanta dor Você não me vê e eu não desisto Resisto, insisto Por que que você é tão difícil? Ah, eu vejo você bailando sozinha Distante de tudo, solitária rainha Num canto do mundo Me responda do fundo, última estrela Por que que você é tão difícil? Me responda do fundo, última estrela Por que que você é tão difícil? Ah, eu vejo você bailando sozinha Distante de tudo, solitária rainha Num canto do mundo Me responda do fundo, última estrela Por que que você é tão difícil? Me responda do fundo, última estrela Me responda do fundo, última estrela Por que que você é tão difícil? Me responda do fundo, segunda estrela Me responda do fundo, segunda estrela Me responda do fundo, uma estrela Zona, zona, zona Me responda do fundo Amém.